Um dos motivos de eu amar, chamar esses tipos e esses indivíduos de rebeldes é que abraçar a nossa autenticidade, ter uma visão mais ampla, despertar a curiosidade, não são coisas que acontecem com naturalidade por causa da nossa natureza humana. Na verdade, nossa natureza nos leva no sentido contrário. Eu espero que você me acompanhe nessa jornada rebelde e encontre uma oportunidade de mostrar sua curiosidade, autenticidade e visão, mas esteja pronto para criar as condições para as outras pessoas mostrarem seus talentos também.